Fala rapaziada, aqui quem fala é o Mob, tô aqui trazendo mais um vídeo de Free Fire pro canal. E galera, nesse vídeo eu vejo a minha partida que foi muito, mas muito disputada, ficou muito tensa. Foi uma partida difícil que tinha tiroteio o tempo todo e cara, sério, eu me surpreendi com tanta ação. É ação o tempo todo e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então é isso aí, já deixa aquele like, compartilha com todos os seus amigos e bora pro vídeo. Então galera, caímos aqui no mapa, bermuda, e vamo lá pra treta né mano, vamo ver o que que dá. Torcer pra cair alguém comigo de cara né, pra começar com um skillzinho já, não tem forma melhor né não. Um, dois, três, quatro, por enquanto eu vejo quatro. Já foi eu, cara querendo dar cara mano, que isso? Já tô com um lutezinho até bom, tomei um susto ali, achei que eu não quero. Olhei rápido. Ali ó. Não vem de peito não mano, pelo amor de Deus velho. Agora vem de cara velho, continuar rushando, vamo fazer alguma coisa de diferente. Vamo jogar com uma arma diferente. Vamos ver, vamo averiguar, pra morrer o gente aqui. Já tá um tempo já né, porque ele saiu agora. Dá uma de xerox, parece que temos um xerox homens. Que piada velha. Ô cara velho. Vamo atrás dele. Só no talento galera, só no talento. Eita, aí não. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Deixa eu achar mais kit, aí eu ri. Antes bora. Vamo lá galera, vamo pra cima dos caras. Antes bora, vamo lá. Trinta e dois vivos. Então eu procuro dos caras aqui. Vou usar esse carrinho aqui, pra dar mais volta né não. Vamo dar umas volta aqui no mapa. Dá uma leve averiguada. Galera, eu tô falando pouco, porque eu ainda tô com muita dor de garganta. Mas, vamo embora. Nossa cara ali embaixo. Depois eu te busco. Vou buscar o meu amigo lá embaixo primeiro. Eita, tirou 90 aí, meu parceiro. Não, não vai fugir não. Vou atrás. Que cara chato, esse cara ali também. Meu Deus do céu. Não dá cara não, porque dá ruim pra tu, mano. Não dá cara não, mas eu vou pra cima desse cara ali, mano. Não tinha gelo? Não, não dá cara não. Não, não dá cara não. Rapaz, eu vou ficar sem kill desse jeito. Tô só dando assistência, pô. Que falta que a Corinha 3 tá me fazendo, hein. Se eu tiver sigilo, eu já rachava lá. Já tô sem kit. Deixa eu fazer aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver. Fica difícil. Ele não dá cara pra mim, ele só dá cara quando eu tô. Tem um loot do cara aqui, vai, Finder. Vou conferir aqui agora. Um loot só. Um loot não, um gelo só. Então vamos lá, que tá na garagem ainda. Caraca. É nóis, mano. Tamo junto. Deixa o like. O like é a parte importante. Pô, me magoei aqui agora, velho. Eu perdi tanto kill aqui agora, mano. Os caras papando. Pelo menos eu tô de bipod agora e eu consigo dar uns capa melhor, mano. Tô errando muito HUD aqui, por causa que eu joguei ontem na live com um celular que eu nunca tinha jogado na vida. Aí eu tô errando os botões tudo ainda. Ah, vamos lá. Vamos pra cima. Por isso que eu tô lento, galera. Oh, mentira, miserável. Isso aqui é só pra treinar o HUD, galera. O que eu fico fazendo. Ó, eu vou atirar, botar, apertar a mochila, atirar. Eu fico fazendo isso pra mim não errar os botões, né. Que é meio que um treino, né, pra gente não errar os botões. Mas vamos lá pra cima dos caras agora. Preciso só de um gelo. Olha aquele drop ali. Ó, o gelo ali, ó. Então se pode ter alguém. Esse cara tá trocando aqui, ó. Caraca. Tô errando o capa. Caraca, tem um cara esse, velho. Caraca, tem um cara esse, velho. Caraca, tem um cara esse, velho. Caraca, tem um cara que tava me atirando. Caraca, tem um cara que tava me atirando. Toma, pega esse capa. Segura aí. Vamos lá, vamos lá agora. Vamos pra cima dos caras. Eu tirotei toda hora. Vamos lá ver. Vamos ver se esse cara cola, velho. Já achei um ali. O que é isso que ela tá me atirando na parede, velho? Não quero tomar costa. Eu sei onde tá os caras, né, galera. Então toda a concentração é pouca. Sem gelo. Que isso, mano, o que é isso que ela tá fazendo, velho? Eu tô tomando dano. Estou strafando rapidão e tomando dano. Cadê os caras, velho? Cadê os caras, velho? Não, não, ali, ó. Vai ter que vir pra cá, velho. Mano, pior que ele não dá cara, velho. Olha isso. Cara, me dá um tiro, tiro 80. Falta de respeito. Falta de respeito. Sem colete, sem colete, três kits. Quem acredita? O cara ali embaixo já avistei ali. Espero que não tenha me visto. Mas cadê? O outro, velho. Isso que é minha preocupação. Olha, porra. É isso aí. E, galera, já deixa aquele like. Se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. Cara, que partida tença. Que partida foi essa, meu parceiro? Foi tiroteio total, mano. E é isso aí, galera. Boiá. Tamo junto. Tá muito insano. Sem limite, arrebentando nos squad. Loud, aplaude. Jogo, faça habilidade. Gameplay com facecam. É claro que eles também fazem a cada clique. O novo fã, pois faz o jogo, vira arte. Tá ligado? É claro que eles também fazem a cada clique.